Na vida tem pessoas que ficam se lamentando quando surge um problema, enquanto outras enxergam no problema uma oportunidade. E foi isso que fez a Dona Ema, que mora no município de Chapada. A Dona Ema inventou uma receita caseira que evita o desperdício da mandioca. E a receita foi batizada de Quadradinho de Mandioca. E quem nos ensina é a filha da Dona Ema, que é extensionista rural da Emater de Condor. Esses são os Quadradinhos de Mandioca. Você gostaria de aprender a fazer? Essa receita se chama Quadradinhos de Mandioca. Na verdade é um nome inventado, porque é uma receita de família. Aprendi com a minha mãe, a Dona Ema, que procurava uma solução do que fazer com a mandioca quando ela não cozinhava bem. E aí, então, ela ralava essa mandioca e colocava temperos, né? E eu disse, mãe, vamos virar essa receita aqui e me dar as quantidades que eu quero aproveitar também. Então, o tradicional é um quilo de mandioca ralada, cebola picada bem fininho, temperos verdes, três ovos para um quilo de mandioca, são três ovos batidos, queijo ralado, no mínimo duas colheres de sopa, sal e outros temperos que queira acrescentar. Então, nessa receita de hoje, a gente usou salsa, tempero verde, pimenta do reino, ralada, páprica doce, páprica picante e no final, quando está pronto, bota um tomatinho caseiro para dar uma decoração e dar um sabor especial também. Para fazer os quadradinhos de mandioca, então, rala a mandioca, rala o queijo, pica a cebola bem fininho, prepara os temperos, os temperos verdes pica fininho também, bate os ovos e aí junta tudo isso, a mandioca com os ovos e os temperos todos, e mexe bem. Então, agora a gente vai colocar dentro da forma. A forma, então, que eu gosto de usar é a forma antiaderente, porque aí já não dá aquele trabalho de desgrudar para ficar um quadradinho bonito, usando uma facilidade, mas não tendo forma antiaderente, precisaria, então, untar. E assim que estiver bem misturado, vai ao forno de 200 graus, pré-aquecido, e fica lá por uns 20 minutos. Agora, então, que passaram os 20 minutos, já está bem assadinho, olha só, está pronto, e a gente vai poder cortar os quadradinhos de mandioca. Agora chega a hora de tirar da forma, é bom deixar esfriar um pouquinho, né? Esse aqui ainda está um pouquinho quente, mas a gente vai tirar. Colocar aqui. Então, a gente tem aqui, olha, um tomatinho cereja, né? Que tem muito aí pelo interior. Vai finalizar o nosso quadradinho. Cortar o meio. Vai viradinho. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto